Música 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 Olá pessoal Sejam bem vindos ao novo vídeo aqui no canal e sejam bem vindos a uma bela sexta feira estamos aqui para começar algo incrível Nós vamos ter a oportunidade de trabalhar num café é algo que eu nunca fiz portanto nós vamos ter a oportunidade de fazer muitas coisas e portanto sem perder mais tempo vamos começar a nossa carreira é um mapa novo é uma coisa que eu nunca tinha testado e parece que este é o nosso café Acabaste de comprar um café vais agora servir os teus clientes para servir os teus clientes vai ser esta cozinha Os animais morreram Encontra suprimentos no baú e nos congeladores atira os ingredientes para a bancada de trabalho para craftar sanduíches e itens diferentes clica no botão para pedir mais itens da loja local e é melhor começar a trabalhar apareceu o teu primeiro cliente estou-vos a dizer basicamente é isso temos uma cozinha, temos trabalho, temos clientes e nós comprámos este café isto é o meu primeiro cliente ele quer uma cheese sandwich uma sanduíche de queijo Ok nós agora vamos até ao nosso posto de trabalho que é aqui e aqui nós começamos a trabalhar nós para fazermos uma cheese sandwich precisamos de cheese de queijo e de bread que é pão ou seja nós vamos até aqui estamos até aqui apanhamos alguns itens importantes como isto ok e começamos a trabalhar rapidamente ok e nós temos tempo só nós precisamos de pão aqui isto é trigo ok temos de apanhar isto tudo rapidamente e voltar a plantar que é para voltar a crescer também vamos apanhar também alguma melancia já rapidamente porque não eu acho que nós temos de ser rápidos mas não eu destruí aquilo sem querer ok bora só plantar isto rápido aqui ok e fazemos crescer os itens yeah ok isto não fez crescer os melanciares por alguma razão mas fez crescer ali o trigo novamente agora pessoal nós vamos começar por fazer o pão nós precisamos de bastante pão e vamos também buscar queijo o queijo está no congelador e está supostamente aqui ao pé das batatas envenenadas e da maçã como é óbvio nós para fazermos depois os itens colocamos aqui o queijo e atiramos um pão e chazé temos uma sanduíche de queijo ah temos mais clientes a nossa loja acabou de abrir e já temos mais clientes ok é este o nosso cliente yeah ganhamos uma coin numa moeda ok quem é que era mais está aqui outra sanduíche de queijo ok estas parecem fáceis pelo que eu sei tem muita coisa diferente pessoal muita coisa mesmo portanto nós temos que nos despachar e começar a fazer aquilo que os clientes querem ok ah não eu queria despachar isto ótimo cá está sanduíche de queijo ah agora só temos de descobrir qual é está aqui um bolo isto que era um bolo está aqui ok sanduíche de queijo dois clientes servidos fio de peixe what ok mushroom stew ok isto é fazível nós podemos fazer isto um bolo e um mushroom stew ok aqui nós temos isto precisamos de cogumel agora e para isso precisamos de uma tesoura também onde é que nós arranjamos uma tesoura eu não sei ah pera não é preciso eu não sei o que estou a falar ok é só fazer isto não liguem pessoal eu sou paro peço desculpa ok uau onde é que ele está está aí ok toma yeah 3 coins ok para que eles não se vão embora vocês já têm a vossa sequita vão-se embora a casa está cheia ok vamos começar a servir os todos que têm o colete branco ok eles precisam de uma sanduíche de queijo ok vamos então fazer mais uma sanduíche de queijo eles fazem imenso barulho pessoal estes clientes não têm respeito nenhum não têm respeito ok precisamos de pão precisamos de queijo e bem dá para fazer outros sanduíches e outros itens pessoal só que por alguma razão ainda não apareceu ninguém ok está aqui iiii ótimo 4 já temos 4 coisas eu posso matá-los será que eu eu posso é matar clientes ah eu sou assassino de clientes eu estava a precisar de pessoas mas agora já ok ótimo vou matar clientes que é para ter mentes pessoal aqui ótimo ok 3 biscoitos uma sanduíche de carne uma sanduíche de carne uma sanduíche de carne ok vamos buscar a carne agora nós temos para fazer carne matar se eu não me engano eu não sei bem o que é que é mas vamos ver rápido para fazer uma sanduíche de carne nós precisamos de pão e cooked pork shop ou seja porco cozinhado portanto nós vamos aqui e vamos matar algo peço desculpa não só faltou 60 segundos ok está a acabar o tempo pessoal nós não temos muito mais tempo restante ok vamos dividir isto colocar uns aqui colocar outros aqui e vamos buscar mais trigo rapidamente ok temos de ser rápido pessoal nós não vamos ter muito mais tempo ah eu pensava que nós íamos ter mais tempo do que aquilo que nós realmente temos parece que temos de despachar-nos ok ótimo magnífico e vamos fazer crescê-los outra vez ótimo ah rápido nós não temos muito mais tempo ok 30 segundos não não ok vamos fazer rapidamente pão ah está aqui ok vamos buscar o queijo aliás a carne ótimo e agora atiramos o pão e a carne ok e apanhamos uma carne de sanduí... uma carne... uma sanduíche de carne que agora temos de dar a alguém eu não sei quem está aqui está aqui yeah 5 moedas quem mais quer carne este rapaz pessoal isto é... eu não consigo entregar trabalha todo ok colecionámos 5 moedas parece que acabámos esta ronda pessoal apareceu muitos clientes eu não estava à espera que o meu café fosse ter tanto sucesso mas basicamente é isto que acontece cada vez fica mais complicado e temos de ser mais rápidos e depois eles começam-se a amontoar que é o que acontece nos cafés e fica mais difícil de saber qual cliente nós temos que servir suponho eu mas é... vamos terminar por aqui pessoal muito obrigado pela vossa companhia obrigado pela vossa companhia foi um vídeo diferente e divertido acho eu diferente do normal estas moedas são para vocês pessoal eu tinha as moedas dentro da minha boca e acabei de as vomitar mas é... muito obrigado pela vossa companhia pessoal obrigado pelo vosso apoio vocês têm sido mais não percam no canal pessoal sei o meu livro novo se vocês não sabem o que é que se trata vão ver aqui no canal é grande novidade vai aparecer aí e eu recomendo bastante eu quero contar com vós pessoal os verdadeiros feroninhos estão no meu coração e eu quero contar também com eles portanto é... muito obrigado pela vossa companhia pessoal os magos gostei com a testa no vídeo não esqueçam um abraço e até à próxima tchau 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 tchau